Oi meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de looks reais aqui do canal. Pra você que é nova por aqui, aproveita e se inscreve, que aqui temos looks atualizados toda semana. Provador também, sempre atualizadinho, da Renner, da C&A, da Zara. Confira também nossa lista de cupom de desconto, que eu deixo sempre aqui no box de descrição. Vim mostrar aqui pra vocês o meu look do dia. Hoje foi um dia, gente, só pra situar que hoje é 1º de agosto, estamos iniciando mais um mês. E hoje amanheceu chovendo e um frio que eu não queria levantar da cama. Só que do nada abriu um solzão, tá um dia super lindo lá fora, tá bem gostosinho, bem quentinho. Eu vou sair pra almoçar com meu marido agora no nosso horário de almoço, a gente trabalha em casa. E vim mostrar pra vocês o meu look, a minha escolha. Eu pensei, gente, em alguma coisa confortável, porque eu trabalho durante o dia, né? Então essa calça mandins aqui da Renner, ela é perfeita. Ela é bem confortável, bem gostosinha, assim, sabe? Pra ficar trabalhando o dia inteiro. Cuturno, nos pés, não quis colocar salto porque não tem necessidade. Cintinho estilo western, esse cinto é da Renner. Essa calça mandins que eu estou usando também é da Renner. Meu cuturno é da Santa Lola, eu comprei ele ano passado. E eu coloquei essa camisetinha aqui da Amaro, que tem essa escrita aqui em pink, então dá uma feminilidade pro look. É, colarzinho de correntaria mais delicado da Renner. Cabelo solto, maquiagem de sempre, né? Minha maquiagem de home office. E esse é o look, meninas. Lembrando que hoje teremos look parte 2, porque eu vou fazer provador no shopping. Então daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o meu segundo look. Então, até já. Pronto, meninas, segundo look pra vocês. Eu vou assim fazer o provador. Coloquei essa calça reta aqui da Riachuelo, que ela é lindíssima, veste super bem. O cintinho é da Riachuelo também. Tô com a minha sandalinha de guerra oficial de provador da Corelo, com saltinho baixo. Tô com essa regata off-white, off-white não, é nude, da Zara. Eu adoro essa regatinha, porque eu acho ela tão chique, a cor dela, o tom de nude dela. Eu acho super lindo. E eu coloquei um cardiganzinho de tricô da Zara também, de uma coleção antiga, com os botõezinhos de pérola, tá? Porque tá frio lá fora. Eu nem deveria ir de sandalinha, porque realmente tá frio. O meu pé tá gelando, mas eu tô com preguiça de ficar levando sacola, sabe, com sapato dentro. Então, eu preferi ir assim, que é mais prático pra mim também. E eu só vou fazer provador, não vou ficar passeando pelo shopping nem nada. Então, vai ser entrar no shopping, fazer provador na Renner e voltar. E é isso, meninas. Então, até amanhã. Ah, eu quero comentar com vocês que semana passada eu comecei a fazer academia. Tudo bem que eu já falei a minha missão na semana passada mesmo, porque eu não consegui ir todos os dias. Mas os dias que eu não fui, eu fui fazer uma caminhada mais pesada, enfim. E hoje, eu também não consegui ir pra academia, mas eu fiz um treino power da Carol Borba. Gente do céu! Eu tô com as minhas pernas tremendo. Você fala assim, ah, exercício só usando o peso do corpo, você não dá nada pro exercício. Mas o negócio é punk. Então, fica aí a minha dica. Se você tem preguiça de ir pra academia, se isso te desmotiva, existem treinos no YouTube. E essa é da Carol Borba. Ela é super famosa no mundo fitness, né? O canal dela é super famoso. E os treinos que ela dão, tem treino pra iniciante, pra gente que faz academia há mais tempo. Treino específicos, pra regiões específicas do corpo. Eu adorei. Então, fica aí minha sugestão. Então, meninas, até amanhã. Terçou por aqui, meninas. E eu acordei super animada hoje, querendo colocar uma cor alegre, uma cor vibrante. Essa semana eu fiz uma comprinha. Aliás, semana passada eu fiz uma comprinha numa aula de Instagram chamada Clea Store. E eu vi essa camisetinha, gente, que é tipo um tricôzinho de acrílico. Ela é super linda nesse tom de laranja. Adorei o tecido. Tem uma golinha alta. Ela não é nem uma muskotê e nem... É uma manga bem curtinha. Mas fica super estiloso, olha. E ela é mais larguinha. Ela tem, ó... Deixa eu mostrar pra vocês a barra da blusa. Ela é bem justinha. Aqui tem uma pala mais justinha. Então, eu consigo deixar ela assim, ó. Pra usar ela como se estivesse por dentro da calça. Ai, eu amei. Coloquei com essa minha calça branca aqui da... La Musi, que também é uma loja de Instagram. Eu usei ela na minha viagem no começo do ano pra Bahia. E vocês amaram ela. Gente, ela é super confortável. Eu preciso começar a usar mais ela também pra ficar em casa. Como... Ó, ela é um pouquinho transparente. Mas como eu tô em casa... De boa. Coloquei o tênis aqui só pra dar uma graça, tá? Porque eu tava descalça até agora. E esse é o mood do dia, meninas. Mais tarde eu vou sair pra fazer minha massagem modeladora. Então, eu volto aqui pra mostrar o look pra vocês. Tô pensando em dar um pulinho no shopping também pra ver se consigo gravar mais algumas peças. Mas eu ainda não decidi. E é isso, meninas. O que vocês acharam do lookinho? É um look que você consegue ir no shopping. Você consegue trabalhar com ele também. Eu só trocaria essa calça, que ela marca um pouco, por uma calça mais alfaiatada, sabe? De alfaiataria, com tecido um pouco mais grosso. Ou uma calça pantalona também. Ia ficar maravilhosa. Mas eu tô adorando esse mood laranja. Tá super em alta. Tô até pensando em comprar uma saia dessa cor também. Porque... Ai, tô apaixonada. Tô encantada. E é isso, meninas. Até amanhã. Aliás, até daqui a pouco. Teremos o segundo look hoje também. Então, até já. Voltei aqui, gente, pra mostrar pra vocês o meu segundo look. Como eu comentei com vocês, eu vou pra minha massagem modeladora. E vim mostrar aqui rapidamente a composição que eu fiz. Coloquei a minha wide leg da Riachuelo. Tênis Nike Air Force. Tô com esse cinto aqui, gente, que é velho que dói. Não vai ter link, não vai ter nada. Tô com essa camisetinha. Essa camiseta é nova. É da Colt. Super linda. Eu vou deixar o link dela aqui pra vocês. Colarzinho da Renner, que vocês estão cansadas de ver, né? Aqui no canal. E eu coloquei essa bolsinha laranja aqui, ó. Só pra dar uma cor no look. Eu queria muito uma pink, gente. Se vocês encontrarem... Vocês deixem o link aqui pra mim, por favor. Que eu queria exatamente nesse modelo. Igual a essa eu queria, inclusive. Mas não tem na Renner. Só tem preta. Mas eu queria uma rosa, uma pink, assim, bem bonita. Eu acho que ia ficar tão legal com essa camiseta. Ia combinar super com essa estampa aqui. Com essa escrita. Escrito Pantera. E é isso, meninas. Hoje eu vou fazer... Tentar passar no shopping. Pra fazer mais um provador pra vocês. Já tenho dois vídeos que vai ao ar essa semana. E, aliás, que já foi ao ar. E eu quero colocar mais um. Quero fazer um extra essa semana pra vocês. Que eu sei que vocês gostam quando tem um vídeo a mais na semana. E é isso, meninas. Até amanhã. Amanhã é quarta-feira, metade da semana. Oh, Deus. Graças a Deus. E é isso. Até lá. Quarta-feira por aqui, gente. Mais um dia lindo. Hoje o dia amanheceu com um sol tão lindo. Minha animação continua mil por hora aqui. Tô super animada, super empolgada com a semana. Os dias lindos. Parece que essa semana, diferentemente da última. Parece que tudo tá fluindo como eu gostaria. Graças a Deus. Vim mostrar meu lookinho rapidinho aqui pra vocês. Que eu vou fazer minha unha daqui a pouco. Vou no meu horário de almoço, tá? Hoje não teremos look parte 2. Porque eu não vou sair à noite, tá? Vim mostrar meu look. Porque primeiro que eu vou fazer minha unha. E voltando da unha. Eu tô pensando em fazer um treininho rápido aqui em casa mesmo. Então, eu quero já mostrar aqui pra vocês. Agora que eu tô bonitinha, entre aspas. Porque depois eu vou ficar descabelada. Enfim. Coloquei o meu cropped da Zara. Que eu amo. Golinha alta. Mix de colar da Renner. Tô apaixonada. É um mix de colar novo. Tem link dele na nossa aba de comunidade, tá, gente? Na parte de baixo eu tô com essa calça cenoura da Renner. Vocês sabem que eu tô curtindo usar umas calças mais larguinhas. Não tão justas. E essa aqui é uma excelente opção. Principalmente pra trabalhar durante o dia. Ela veste super bem. Pra quem trabalha em escritório, gente. Essa calça também é uma excelente escolha. Você consegue usar cinto com ela. Você consegue montar os looks, né? Mais formal. Com camisa. Ou se você não trabalha em escritório, mas curte esse estilo de calça. Que é um estilo de calça mais estilo cenoura. Joga uma camisetinha. Um cropped que nem eu tô usando. E fica super estiloso. Eu colocaria aqui, por exemplo, um tênis. Mas, como eu vou fazer minha unha, coloquei essa rasteirinha aqui. E é isso, meninas. Então, até amanhã. Quinta-feira por aqui, meninas. Hoje o dia foi uma loucura. O meu look, assim, tá nota dó. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Nem vou enrolar muito vocês. Porque não tem nada demais. Coloquei uma camisetinha. Minha calça mão jeans da Renner, que eu amo. E minha flatzinha rosa choque da Arezzo. Eu saí hoje pra fazer depilação. Vou viajar, a gente decidiu de última hora. Tá tudo em uma zona. O meu quarto tá em uma zona. Tem mala aqui, roupa jogada. É super tarde da nojinha. Preciso lavar o cabelo, arrumar a minha mala. Que eu não arrumei ainda. Enfim, né? Sempre deixando tudo pra última hora. Amanhã eu saio pra viajar. Eu vou tentar fazer o meu deslocamento no meu horário de almoço. Aí eu mostro pra vocês o meu lookinho de viagem. Tá bom? Então, até amanhã. Oi, meninas. Vim mostrar pra vocês o meu look de viagem. Eu estou saindo agora, na hora do meu almoço. A gente vai pra socorro. E... Acabei de fazer a minha mala. E vamos sair agora. Mas tudo bem. Look, gente, básico. Calça reta, wide leg. Coloquei o meu tênis Air Force. E esse cropped aqui da C&A. Tamanho PP, tá? De algodão. Na parte de baixo eu coloquei esse cropped rendado. Porque eu acho que fica super legal a hora que você levanta o braço. E aparece a renda do cropped. De bolsa, eu estou levando a minha bolsa queridinha do momento. Super favorita da Renner. Nesse tom de laranja. Porque super combina. E eu vou conseguir usar também lá no hotel. Eu ainda não sei se eu vou gravar vídeo de... Arrumando a mala. Porque eu já arrumei minha mala. Talvez eu grave alguma coisa pra vocês lá no... Quando eu chegar no hotel. Ou... Também não sei se eu vou gravar tour. Vou ver como vai estar lá. Como que eu vou ficar. Porque eu estou indo esse final de semana pra descansar a cabeça. E é isso, meninas. Acho que teremos o segundo look hoje. Porque eu vou chegar lá no hotel. Me ambientar lá. E provavelmente eu vou trocar de roupa pra poder jantar. Tomar um banhinho, né? Vou trocar de roupa pra poder jantar lá. Aí eu volto aqui pra me despedir de vocês. Então, meninas. Até daqui a pouco.